Setembro é o mês da campanha mundial de conscientização e combate ao estigma relacionado à doença de Alzheimer e outras demências. Este ano, a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, aderiu a esse movimento e formou uma parceria com Alzheimer Disease International para refletir sobre as atuais percepções e atitudes em relação à demência. Há mais de 10 milhões de pessoas na região das Américas vivendo com demência, que compromete o bem-estar e a qualidade de vida não apenas dessas pessoas, mas também de cuidadores, familiares, amigos e da sociedade como um todo. A projeção é que esse número mais do que dobre nos próximos 20 anos. A doença de Alzheimer e outras demências estão entre as principais causas de morte na nossa região. Além de afetar profundamente a saúde, a demência gera um impacto social e econômico devastador para famílias e comunidades. A população feminina na nossa região é afetada de maneira desproporcional, já que 66% das mortes por demência ocorrem entre as mulheres e são elas que prestam a maior parte dos cuidados informais necessários para as pessoas que vivem com demência. A falta de conscientização e concepções errôneas comuns, como a de que a demência faz parte do processo normal de envelhecimento e não pode ser prevenida, dificultam a prevenção dessa doença, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. As pessoas com demência muitas vezes enfrentam estigma e discriminação e estão sujeitas a terem seus direitos humanos básicos negados, sobretudo em clínicas geriátricas e serviços de cuidados agudos. É preciso conscientizar a sociedade e diminuir o estigma associado à doença de Alzheimer e outras demências para que as pessoas com essas doenças e seus cuidadores possam ter acesso a serviços de qualidade e sejam tratados com o respeito e a dignidade que merecem. A OPAS está prestando apoio aos países para a implementação de respostas integrais e multissetoriais à demência, inclusive para desenvolver e implementar estratégias, políticas e planos nacionais que abordem a demência. Apesar dos avanços, é preciso fazer muito mais. Precisamos reconhecer a demência como uma prioridade de saúde pública e fazer investimentos que reflitam isso, como investimentos na redução de riscos, em um contínuo de serviços sociais e de saúde ao longo de todo o curso de vida e em iniciativas que promovam a participação, a segurança e a inclusão das pessoas com demência e de seus cuidadores. Além disso, precisamos garantir que todas as políticas e programas respeitem as necessidades e os direitos humanos das pessoas vivendo com demência. Vamos trabalhar juntos para tornar essa visão uma realidade. É hora de agir pelas pessoas com demência. Muito obrigado.